Vem ou bonita, que importa, se não se assalta a paixão, quem não sabe vencer? O coração tem uma porta, a porta do coração, abre-se às vezes sem querer. O coração tem uma porta, a porta do coração, abre-se às vezes sem querer. Pusei-lhe um dia na vida, mulher tanto aperceito, que tolgou a sua presença. Ela não me deu bem, mas me deu com tanto jeito, que entrou sem eu dar licença. O amor é o imprevisto, faz-nos rir, faz-nos rai, faz-nos sofrer sempre. O amor é o imprevisto, faz-nos rir, faz-nos rir, faz-nos rir. O amor é o imprevisto, faz-nos rir, faz-nos rir, faz-nos rir. Que importa ou mesmo que estás sendo, quem não me suporta, o recho não tem valor. Só quem não tem do céu, e que não tem uma porta, Prevar, prevar entrava o amor. Só quem não tem do céu, e que não tem uma porta, Prevar entrava o amor.